Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Espíndola, o sonho. Então, hoje eu tô muito feliz de estar podendo compartilhar com vocês sobre a nossa viagem à ilha do Marajó. Chegamos agora de madrugada, à noite, pela manhã, aliás, né? E estamos muito felizes por ter dado tudo certo na viagem. Foi maravilhosa, foi além das nossas expectativas e eu tô aqui justamente pra compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Eu quero passar pra vocês alguns tópicos, algumas coisas sobre essa viagem, pra vocês poderem estar entendendo os vídeos que a gente vai começar a postar a partir de amanhã. Então, quero primeiro te convidar a te inscrever no nosso canal, deixa um joinha, deixa um comentário, assiste até o final que vai ter muitas novidades aí e aproveita pra compartilhar com teus amigos. Então, quero dividir com vocês que essa vontade de conhecer a ilha do Marajó, ela já é de um bom tempo atrás. Inclusive, o Paulo também já via vídeos na internet, né? Via no YouTube, que ele só assiste o YouTube na TV. Então, ele vinha vindo já há muito tempo também procurando algumas coisas sobre o Marajó. Além de há muitos anos atrás já ter visto algumas reportagens na TV. Então, um dia nós vimos um vídeo do Jabuti Motorhome, onde ele esteve visitando a Emitur, na cidade de Migrante, vizinha a nossa colina, onde vai ser o nosso help. E resolvemos ir lá visitar a Emitur, pra ver com eles algum pacote, alguma coisa que eles pudessem nos auxiliar nesse nosso sonho. E assim fizemos. Fechamos um pacote com eles pra oito dias e também locamos um carro lá em Belém. Então, aí começamos depois dessa compra do pacote, começamos a nos organizar pra ir até Porto Alegre pra poder tá pegando o voo pra lá. Como nós tínhamos que levar o nosso motorhome pra fazer uma revisão, aproveitamos essa mesma ida. Deixamos o nosso motorhome na Volare Bormana e depois ficamos num hotel na Farrapos, lá bem pertinho do aeroporto. Nosso voo era às cinco e meia da manhã e nos deslocamos até o aeroporto. O embarque foi bem tranquilo, foi tudo ótimo, porque o check-in já é feito com antecedência, né? Online. E foi tudo maravilhoso. Nosso voo teve uma escala em Brasília e chegando em Belém, fomos recepcionados lá pelo Raimundo, a Rosane e o Lucas, que são da família KM Livre. Inclusive, eles já estiveram aqui na nossa casa, num período que eles estiveram aqui no litoral, eles estiveram em Embé e também em Osório, lá no Sítio das Flores, na Borússia. Através deles é que acabamos conhecendo eles, né? E então, fomos na movida retirar o nosso carro, fomos dar alguns passeios pela cidade, almoçamos juntos e depois fomos lá também conhecer a Estação das Docas. Lá tem o tradicional sorvete de frutas locais, sorvete Skyru. Então, foi bem legal, foi uma experiência bem boa, gostamos demais de conhecer. E à noite fomos até o porto de Coraci, para a gente ver sobre a nossa balsa para a travessia para o Marajó. Então, chegamos lá, já ficamos com algumas situações que não foram muito boas. Tivemos alguns probleminhas aí. Primeiro, nós descobrimos que a balsa, a passagem da balsa, ela precisa ser comprada anteriormente online. Então, a gente não sabia disso aí. Então, a gente teve que esperar o dia amanhecer para poder pegar uma fila, a gente entrar nessa fila e ficar aguardando para ver se sobraria lugar para a gente embarcar. E então, procuramos um hotel para a gente pernoitar. Não achamos nada ali na volta, só tinha um hotelzinho lá bem ruimzinho, que não tinha condições de ficar. Então, acabamos ficando numa pernoite no motel. Ótimo, maravilhoso, foi bem bom. Bem pertinho do porto mesmo. E às quatro da manhã já estávamos na fila de espera da balsa. Então, a gente não sabia se ia conseguir embarcar ou não. Então, o procedimento é embarcar todos os carros, todos os caminhões que tem passagem comprada. E sobrando lugar, eles vão embarcando os que estão na fila de espera. Então, teve oito vagas. Nós fomos à sétima vaga. Então, graças a Deus, conseguimos embarcar e partimos à Ilha do Marajó. A travessia durou duas horas e cinquenta. É bem tranquilo, não tem nenhuma movimentação forte do mar. É super tranquilo. E na balsa conhecemos várias pessoas que são moradoras locais lá e nos deram várias dicas, várias ideias de lugares e hotéis, pousadas que a gente poderia conhecer. Então, seguimos lá, desembarcamos no porto Camará. Isso é. Desembarcamos no porto de Camará. E aí fomos até... Gente, eu estou com uma colinha aqui, tá? Porque é muita informação. É muita coisa diferente da nossa realidade aqui. Então, eu fiz uma colinha para poder estar passando para vocês. Então, lá e no porto de Camará, seguimos até a Praia de Água Boa. É um lugar lindo. É simplesmente um paraíso. Foi uma das dicas do menino lá na balsa. Aí conhecemos a pousada Paraíso da Ilha, indicado pelo pessoal da praia mesmo, que tem quiosque na orla. É linda, maravilhosa. Já seria, assim, uma primeira opção de pouso mesmo, né? É muito, muito bom. E aí conhecemos, seguimos nosso passeio, né? Conhecemos Joanes, conhecemos a Praia Grande, que é Salvaterra. Então, a gente ficou por lá mesmo. Fomos nos hospedar na pousada Umuarama, que é na Praia Grande em Salvaterra. Aí fomos ao supermercado para comprar algumas coisas para a gente, né? E descobrimos que supermercado lá não vende cerveja. Claro que a gente ia tomar uma cervejinha na Ilha do Marajó, né? Ó, lógico, né? E não tem cerveja em supermercado, porque os donos que são evangélicos, eles não vendem bebida alcoólica. Então, a gente, depois, mais tarde, conseguimos comprar cerveja em alguns pontos de venda de bebidas, tá? Lá nessa pousada, nós conhecemos um casal de Autônia, no Paraná. A gente não teve, assim, muito, muito contato com eles, mas eles ficaram hospedados lá também, na mesma pousada, né? Aí fizemos um churrasco juntos lá e compramos uma picanha de búfalo, gente. Pensa, uma picanha de búfalo. Lá, a carne de búfalo, ela é mais barata que a nossa carne de gado aqui. Então, fizemos um churrasquinho de picanha, né? E lá não tem, assim, churrasqueira muito grande, assim, né? A churrasqueira é bem pequenininha, que é da pousada lá, mas deu pra gente fazer os bifes de picanha uma maravilha. Ficou show de bola. Depois vocês vão ver nos vídeos aí, tá? A gente também foi na loja da Envil, que é a empresa que faz a travessia de Belém até a Ilha do Marajó. Então, lá em Salvaterra, nós fomos lá comprar a nossa passagem de retorno pra garantir a nossa volta. E já que a passagem precisa ser comprada com antecedência, né? Então, compramos a nossa passagem pro sábado, né? Então, tudo certinho. A gente conseguiu, não teríamos problema na volta, né? Então, depois dali, nós fomos pra praia de Barra Velha. Ah, eu esqueci de falar aí que lá em Salvaterra tem muitas árvores de manga. As mangueiras ficam assim pela cidade toda e conforme as frutas vão caindo do pé, as pessoas vão colhendo ali na rua mesmo, tá? Então, eu fiz a mesma coisa que os moradores lá fazem, colhi as mangas na rua. Então, assim, elas já caem docinhas, né? Prontas pra consumo. E muito, muito, muito bom. Todo mundo faz isso, gente. É muito estranho. É, a fruta cai e a pessoa já tá lá colhendo. Assim, é muito, uma coisa muito diferente da nossa realidade aqui. Muito legal. Então, aí fizemos a... Fomos até... Fizemos a travessia. É, gente, é muita informação. Então, aqui, ó. Fizemos a travessia pra Soury. De Salvaterra pra Soury é de Balsa também. Fizemos a travessia e fomos até a praia de Barra Velha. Lá em Barra Velha, eu acabei descobrindo que a maré, ela tem os altos e baixos, né? Ela vai descendo. E lá em Barra Velha, ela desce tanto que ela forma uma barra onde, praticamente, como se dividisse mesmo. Ficasse uma lagoinha ali. É um movimento muito interessante. Eu fiquei muito surpresa, fiquei muito impressionada mesmo com isso. É bem diferente da nossa realidade aqui. Então, fomos até a praia de Barra Velha. Lá nós almoçamos peixe e filé de búfalo com queijo de búfalo. Gente, vocês têm que ver o que é o filé de búfalo. E o queijo é uma delícia. E a gente ficou lá, a tarde toda lá, só vendo lá o movimento da maré. Nossa, é muito legal. Tem muitas imagens aí pra vocês. Aí, depois dali, nós fomos conhecer a Fazenda Mironga. Lá nós compramos o doce de leite e o queijo. E lá é uma coisa bem interessante. Tem uma casinha lá que tem os produtos lá, refrigerados, né? E tem algumas bebidas também. É tipo self-service. Tu chega lá, tu escolhe o teu produto. Ou tu paga em dinheiro e deixa numa caixinha. Ou tu paga no cartão. Só que não tem ninguém pra te atender lá. Tu mesmo pega o produto e tu mesmo passa na maquininha. Ou deixa o pagamento em dinheiro. Ou faz pix. Então, é uma relação de confiança mesmo com quem vai visitar. A fazenda é aberta. Ela pode ser visitada. Não tem problema nenhum. Não tem custo nenhum pra visitar a fazenda. Lá a gente viu muitos, mas muitos búfalos. Inclusive, vimos lá um espaço que seria tipo uma maternidade. Só tem filhotes de búfalo. É uma coisa muito legal, muito emocionante. Achei assim, ó. Muito bom mesmo. E aí, seguimos o nosso caminho e fomos até... Ah! Esqueci, ó. Lá fui quase que atacada pelos gansos. A fazenda tem gansos, gente. Eles não são bravos, mas eles dão uma tendência aí que vão te atacar. Então, eu tive que ser resgatada pelo Paulo pelo ataque dos gansos. Olha, muito legal. E depois disso, nós fomos pra Praia do Pesqueiro. Gente, a Praia do Pesqueiro é outra singularidade. É uma coisa impressionante. Tem muitos quiosques. Quando a maré faz o movimento de baixar, é a maior lorla que tem lá. Então, assim, ó. O mar baixa tanto que dos quiosques até onde chega o mar é bem longe, assim. É muito interessante esse movimento do mar mesmo. Conhecemos lá, ficamos por lá um pouco também. Conhecemos também a comunidade local que tem ali, que tem os moradores, que é do lado da prainha, né? Então, é bem legal. Dali, nós decidimos voltar pra Água Boa. Então, ficamos lá em Água Boa, nessa pousada Paraíso da Ilha. A gente achou tão bom lá, tão maravilhoso, que a gente voltou lá pra loja que vende as passagens, pra trocar a nossa passagem, pra ficar mais um dia na Ilha do Marajó. A gente queria retornar só na segunda, mas não tinha passagem pra segunda. Então, compramos a nossa passagem pro domingo. Ficamos lá. E lá nós descobrimos o igarapé, onde a gente toma banho. Água fresquinha, ela parece, assim, uma sensação de fria, mas que depois que tu entra é uma beleza. Fizemos um churrasquinho de costela de búfalo lá com os donos da pousada, que é o Seu Fagundes e a Dona Socorro. Foi muito bom. Comemos até um peixinho feito por eles lá. Gente, eu não lembro o nome do peixe, mas eu vou me lembrar. Que eu tenho no vídeo lá, que vocês vão ver. Eu vou deixar aí na descrição, vou deixar aqui embaixo, aqui pra vocês, o nome do peixe. Charel. Peixe charel. Então tá, fizemos lá um churrasquinho de costela de búfalo. Seu Fagundes não sabia fazer churrasco com sal grosso, porque ele insistia com o Paulo, que dizia que ia ficar muito salgado. Então, ele aprendeu a fazer churrasco com sal grosso. Foi um espetáculo. Depois disso, nós fomos lá pra praia, tomamos um banho no Igarapé, tomamos banho de mar. É um espetáculo. A temperatura da água do mar, então, é o diferencial. Assim, eu não conheço o Nordeste em si, mas a água de lá, nossa, é muito quente, muito boa. E ficamos por lá, na beira da praia, contemplando o movimento da maré. O Paulo e o Seu Fagundes também tomaram as cervejinhas lá, a Tijucas, lá na beira da praia. Ficou um espetáculo. Fizemos também bifes de filé mignon à noite pra nossa janta. Foi maravilhoso, uma beleza. E no sábado, nós jantamos com a família, que são os caseiros da pousada. Fizemos lá uma costela de búfalo. Fizemos na panela de pressão com batata. Tipo uma... É, tipo um ensopado, assim. Ficou muito delicioso. E quem preparou foi arroz. E, nossa, vocês têm que ver, então, o café da manhã, gente. O cardápio é maravilhoso. Frutas locais, tapioca, queijo de búfala, suco de abacaxi, de mangaba. E manga... Manga, eu comi as mangas que eu colhi no chão. Lá também na pousada, né? E tem mamão colhido lá no sítio deles. O sítio deles lá são 55 hectares. É a maior reserva de mangaba da região. É um espetáculo, gente. Também almoçamos no dia seguinte com a família. Nós preparamos pra eles um churrasco de filé de agulha. Bifões de alcatra. Massa com iscas da carne de búfala. Tudo é carne de búfala lá, gente. Carne de gado quase que não existe. É raridade lá. Então, nós organizamos pra tarde. Nesse dia aí, à tarde, nós voltamos. Pegamos a balsa, retornamos e conhecemos muitas pessoas na fila da balsa. Inclusive, conhecemos um casal francês, onde a mulher, ela é nascida em Belém. E ela conheceu um francês e foi. Então, depois de 30 anos, ela retornou pra Belém. Tava lá fazendo a visita lá. A gente conhece muitas pessoas de todos os lugares diferentes, assim. É muito legal. E na balsa também fomos, dessa vez, ficar na sala VIP. Onde tem ar-condicionado. É um lugar... É como se fosse primeira classe mesmo, né? Então, bem legal. Chegamos no porto de Iquaraci já quase nove horas da noite. Chegamos nove e dez. E aí, ficamos naquele mesmo hotel. Pegamos a pernoite no mesmo hotel que nós ficamos na ida. Já que não tem hotel ali, né? E lá nós jantamos. Ficamos até no outro dia. Almoçamos. Voltamos aí pro aeroporto pra fazer a entrega do carro lá na movida. Então, fomos pro aeroporto. Lá o Paulo tomou umas cervejinhas, tomou umas Eisenbahn, tomou chope da Tijucas também, que ele só queria tomar chopinho, né? Então, ficou tudo certo, né? Ficamos muito felizes com a nossa estadia aí na Ilha do Marajó. Foi bem legal. Tivemos escala em Brasília também. Quando chegamos em Brasília, tava chovendo bastante. Então, a gente acabou atrasando a nossa saída por causa das conexões que iam pegar o voo de Brasília pra Porto Alegre. Então, a gente já acabou saindo uns 40 minutos de atraso lá de Brasília. Mas, enfim, deu tudo certo. Voltamos com segurança. Conhecemos no avião a comissária Dani. Ela é paulista. E a gente conversou bastante com ela enquanto o pessoal tava se organizando, embarcando e sentando, né? E o sonho dela também é ter um motorhome, né? Então, ela gosta de viajar bastante também. Já indicamos alguns lugares que nós já visitamos, que nós já conhecemos, né? Então, já trocamos algumas experiências com a Dani no avião. Ficou muito bom. Gostamos muito de conhecer ela. E chamou muita atenção pra gente quando a gente tava já em viagem. depois de Curitiba ali, que a gente começou a acompanhar. Na verdade, a gente acompanhou desde o voo de Belém à Brasília. A gente começou a acompanhar pelo GPS a localização do avião. E quando estávamos já em Santa Catarina, o tempo tava bem limpo. Não tinha uma nuvem no céu. E a gente conseguiu, lá de cima do avião, ver aqueles complexos de luzes que são as cidades, né? É uma coisa que chamou muita atenção. E a gente começou a acompanhar qual era a nossa localização naquele momento, né? Então, é uma coisa que vocês vão ver nos vídeos aí. É uma coisa bem interessante, assim. A gente conseguiu, através do GPS, ver onde nós estávamos. Então, as cidades, assim, que deu pra gente identificar que a gente tava passando. É curitibanos, lajes, vacaria, caxias e gramado e canelo ali na serra, né? Tudo, tudo muito, muito visível, assim. É bem legal, né? Então, chegamos à meia-noite e dez no aeroporto, em Porto Alegre, né? E foi um pouso super tranquilo. Não tivemos nenhum contratempo, né? E de lá nós locamos um carro pra poder voltar pra casa. Já que, na quinta-feira, a gente tem que voltar a Porto Alegre pra buscar o nosso motorhome, que lá tá na Volare, Bormanda, lá, passando por uma revisão. Então, estamos em casa, seguros, né? Agradecemos a Deus pela viagem ter sido um sucesso, por ter dado tudo certo, né? A gente tá muito feliz por essa experiência. E tô muito ansiosa de começar a editar os vídeos de todo esse material que eu tenho. Meu celular ficou, assim, ó, transbordando. Eu tive que passar algum material pro meu filho também, porque a memória não suportou. Então, a gente já sabe que numa próxima viagem, assim, de longa, quer dizer, não é que seja tão longa, né? Mas uma viagem com tanto material, tem que ter alguma coisa pra poder colocar, né? Então, tem que levar mais, tem que comprar uma máquina, uma GoPro, alguma coisa, pra gente poder tá tendo mais espaço pro material. Então, tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos vídeos que a gente vai tá colocando pra vocês. É uma emoção única fazer uma viagem assim. Realmente é muito bom. Esqueci de falar pra vocês lá no início, lá, do vídeo, que a gente tem um novo projeto, né? E o nosso novo projeto é fazer a expedição por terra. Nós pretendemos sair do Rio Grande do Sul, passar Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, e chegar lá no Pará. Nós queremos voltar a Ilha do Marajó por terra, de motorhome, e depois nós vamos ir pelo litoral. Vamos descer todo o litoral até chegar em casa de novo. Então, isso aí vai dar uma viagem aí de 90 a 120 dias, né? Mais ou menos aí, né? Porque a gente não sabe a certeza, mas é nessa base. E a gente quer convidar pra quem quiser fazer essa expedição com a gente, pra entrar em contato conosco. Nós já temos aí um amigo que talvez vá fazer a viagem com a gente. Então, na verdade, nós já temos uns três motorhomes aí que já estão mais ou menos confirmados pra fazer essa expedição com a gente. Então, estamos muito felizes. Espero que dê tudo certo. E a gente vai alinhavando aí as ideias pra essa viagem. Então, fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido até o final. e acompanha aí os nossos vídeos da nossa viagem ao Ilha do Marajá. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.